capítulo 9, nós vamos ler apenas o versículo 36, Atos 9, 36 que diz assim, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Quantos podem dar glória a Deus? Texto bem conhecido da palavra de Deus, se você olhar, uma história tão significativa, mas que foi contada, resumida em sete versículos. Sete versículos nos dão um lampejo, uma ideia de quem foi essa mulher. Tabita, que traduzido significa Dorcas. Dorcas é o nome no grego e Tabita é como se chama em aramaico. Interessante que a Bíblia atualizada diz assim, ela era notável, algumas versões, quem tem a versão notável aí? Levanta a mão. Olha, algumas pessoas têm. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Aleluia! A versão corrigida diz que ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aí a versão NVI diz assim, ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Aleluia! E se o Espírito de Deus nos permitir, nós vamos falar sobre Dorcas servindo na simplicidade. Quando a gente fala em servir, a gente dá uma conotação tão pesada, a palavra servir, que muitas vezes a gente esquece que a gente está servindo de uma forma bem simples. Essa mulher, ela estava em Jope. Jope era uma cidade cananeia, cerca de 48 quilômetros de Cesaréia, na antiga fronteira de Dan. E, na época, ela era o único porto que havia entre o Egito e a Cordilheira do Carmelo. Hoje, ela é conhecida como Jafa. Então, a Jope, que antigamente é Jafa, hoje. A professora está aqui. Aleluia! E ela foi, essa cidade, a principal cidade do Porto da Costa. E é um dos mais antigos portos em funcionamento no mundo. Ela era tão cobiçada como cidade portuária que o antigo imperador francês Napoleão Bonaparte chegou a invadi-la. E, hoje, esse porto se chama Porto de Iaifu. É essa a pronúncia? Porto de Iaifu. Mas, uma coisa me chama a atenção. Não é a cidade? Não é simplesmente o nome em grego, o nome em aramaico? Mas, algo me chama a atenção de uma forma muito clara. Olha o que diz o texto. Aleluia! O texto diz, aleluia! Que essa mulher foi chamada de discípula. Aleluia! A única mulher na Bíblia que a gente vê sendo chamada de discípula é Dorcas. E isso nos dá o entendimento. Porque o que é um discípulo? Alguém que estuda. O discípulo é um aluno, é um aprendiz. É alguém que está em construção. É alguém que recebe o discipulado. É alguém que recebe o ensino. É alguém que recebe a disciplina. Aleluia! E, discípula também é aquela que segue as ideias. Aquela que imita o exemplo do mestre. Resumindo, o discípulo é uma seguidora. Então, para Dorcas receber o nome de discípula, dá para a gente entender que ela era uma mulher dedicada ao aprendizado. Era uma mulher que gostava de aprender. E era também uma mulher, aleluia! E, na sua época, se tornou notável ao ponto de receber o nome de discípula. Aleluia! E o que é uma pessoa notável? Uma pessoa notável é uma pessoa digna de nota. É uma pessoa digna de atenção. É uma pessoa que pode ser percebida. É uma pessoa apreciável. É uma pessoa que, de alguma forma, ela se destaca no meio da multidão. Então, para a Bíblia chamar essa mulher de notável, quer dizer que, no meio do contexto de Jope, essa mulher se destacava. Ela chamava a atenção. Mas, o que me chama mais a atenção nessa história é que, hoje, nós temos aqui algumas Dorcas. Algumas mulheres que nem sabem, mas, na simplicidade, elas podem estar servindo. Quem entendeu? Aleluia! Glória a Deus! A simplicidade no serviço fizeram dessa mulher uma adoradora em potencial. Porque você não serve a Deus com o microfone na mão, não. Você não serve a Deus apenas ensinando, não. Você serve a Deus no silêncio. Você serve a Deus nos bastidores. Você serve a Deus no anonimato. Você serve a Deus nas atitudes, no testemunho, na vida íntegra. Aleluia! E essa mulher, a simplicidade no serviço fizeram dela uma adoradora em potencial. Por quê? Porque ela glorificou a Deus na vida e na morte. A vida dela era uma vida tão destacada que recebeu o nome de discípulo. E, depois da sua morte, o seu testemunho falou tão alto e isso levou a ela ser ressuscitada. Aleluia! Uma adoradora nas ações, nas atitudes. Aleluia! O seu testemunho, o testemunho dessa mulher, impactou aquela cidade. O que Deus fez na vida dela virou notícia. Aleluia! Glória a Deus! E a vivência dessa mulher foi exatamente a sua vivência que se transformou numa ferramenta de transformação de outras vidas. E aí, a gente vai olhar e a Bíblia diz que essa mulher era discípula, estava cheia de esmolas. Aleluia! Mas a Bíblia nos mostra que ela era o quê, gente? Quem foi que já leu o texto? Ela era uma padeira. Ela era uma costureira. Aleluia! E ela aprendeu a adorar a Deus com a instrumentalidade da agulha, da tesoura e da linha. Aleluia! Glória a Deus! Essa mulher, na sua simplicidade, ela mostrou que a ausência dela foi sentida e o milagre foi buscado. Glória a Deus! Qual foi o perfume que essa mulher espalhou? Qual foi o legado? Interessante que a Bíblia diz que quando Pedro chegou, Pedro estava em Lida, ela morreu em Jope, mandaram chamar Pedro e a ordem e o chamado não era apenas que ele viesse, é que ele não se demorasse. Aleluia! Porque tinha um batalhão de mulher sentindo falta de dorkas. Oh, aleluia! Glória a Deus! E aquelas mulheres rodeiam Pedro mostrando as vestes. O texto é bem conhecido, é um texto pequeno. E essas vestes que essa mulher tinha feito, falaram alto do testemunho de vida. E agora eu me reporto a você, que tipo de vestes, que legado você está deixando para que isso fale quem é você. Aleluia! Qual é, aleluia, a cobertura que nós estamos dando aos mais carentes, aos mais necessitados. Essa mulher, ela se preocupou, não foi com a elite da igreja, ela se preocupou com as viúvas da casa do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Como é que você vai ser lembrada depois da sua partida? Já parou para pensar nisso? Como é que você vai ser lembrada na sua cidade depois que você partir? Aleluia! Você vai ser lembrada como uma mulher crente? Vai ser lembrada como uma serva de Deus? Ou você vai ser lembrada como uma conselheira? Como uma amiga? Como uma mulher fiel? Como uma mulher de boas obras? Como uma mulher amável? Como uma mulher sincera? Como uma mulher apaziguadora? Como uma mulher guerreira? Qual vai ser o comentário depois da sua partida? Você já parou para pensar nisso? Aleluia! Deixa eu abrir um parênteses, que quando eu abro o parênteses, Deus fala com alguém específico. Lá na central tem uma irmã nossa, irmã Elizabeth, e um dia ela contou algo assim, bem simples, mas que aquilo me fez refletir. Ela falou sobre uma vizinha, uma vizinha que ela tinha, que a mulher era tão chata, era tão terrível, que quando essa mulher morreu, ninguém queria levar o caixão. Olha que coisa triste, ninguém queria, porque ela era uma mulher que implicava com todo mundo, a mulher que tirava a paz de todo mundo. Mas essa mulher chamada Dorcas, aleluia! Ela era uma mulher tão cheia de Deus, que a Bíblia diz que ela estava cheia, não apenas de Deus, mas cheia de boas obras. Oh, aleluia! E aí vem a pergunta, ao servir, que perfume Dorcas espalhou? Aleluia! Primeiro perfume, eu vejo que essa mulher, ela espalhou o perfume de ser uma aprendiz. Nós estamos vivendo dias onde todo mundo quer ensinar, mas poucas pessoas querem aprender. Se você abre o Instagram, meu Deus do céu, é receita de skin care, é? Skin care, é receita disso, é receita daquilo, é tanta gente querendo ensinar. Mas essa mulher, ela espalha o perfume, quando ela recebe o título de discípula, é porque a Bíblia está dizendo, ela era uma mulher que aprendeu algo de Cristo. É uma mulher que teve uma vida de aprendizado. Aleluia! Evangelho de Lucas, capítulo 6 e versículo 40, está escrito dizendo, O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Aleluia! Para que a gente entenda o que foi que aconteceu com Dorcas, a gente tem que entender, lá em Atos, ainda no livro de Atos, capítulo 11, a Bíblia nos diz que Paulo e Barnabé, aleluia, depois de um ano de ensino em Antioquia, eles se reunindo, ensinando a igreja, depois de um ano de aprendizado, depois de um ano de ensinamento, foi lá em Antioquia, onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Se foram chamados de cristãos, é porque estavam parecendo com Cristo. Oh, aleluia! Glória a Deus! E é impossível receber o nome de discípula, receber o nome de discípulo, sem ser seguidor. Essa mulher se tornou uma seguidora, aleluia! Muitos acreditam que pode ser seguidor sem parecer com Cristo, aleluia! E o fato dessa mulher receber este nome de discípulo, mostra ainda mais que ela tinha atitudes parecidas com Jesus. E mostra o quanto ela era também aberta ao aprendizado, que se dispõe a aprender, que tem competência de aprender e o exercício desse aprendizado também lhe conota uma imagem de ensinadora. Aleluia! A Bíblia nos diz que as mulheres mais novas aprendam com as mais velhas. E aqui vai um recado. Se você quer ser uma mulher, aleluia! Que aprendeu de Deus, se encoste naquela mulher que você vê que ela é mais madura, que ela tem mais de Deus, que ela tem mais intimidade, que ela procura mais a presença de Deus. Cola nela! Oh, aleluia! Olha o jeito que ela se porta. E vai adotando o que for bom para a tua vida. Glória a Deus, aleluia! Nós não fomos chamadas para ser uma Maria, vai com as outras. Nós fomos chamadas para sermos mulheres posicionadas no reino. A gente sabe quem nos salvou, a gente sabe quem nos chamou, a gente sabe para onde a gente vai e a gente quer exercer isso com maestria. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. O problema é que as mais novas hoje não querem nem sequer muitas vezes ouvir as mais velhas. E agora eu me lembro de um testemunho antigo que eu tenho. Eu ainda era bem novinha. Logo no começo, quando eu comecei a pregar, nós tínhamos uma coordenadora, que fui eu que sucedei a ela por 22 anos e meio, entreguei agora em setembro, na coordenação geral do Sigo de Oração. A nossa coordenadora, na época, era a nossa saudosa irmã Marisa Albuquerque. E ela era uma mulher que Deus levantava ela na palavra de exortação. E eu me lembro que eu fui para um evento na cidade de Caraúbas, e ela foi também, porque ela era coordenadora do Sigo de Oração geral, e ela visitava o Sigo de Oração, as festas de Sigo de Oração também das cidades, quando dava para ela ir. E eu me lembro que naquele evento eu peguei uma saia de linho branca. E eu toda feliz, porque aquela saia era nova, engomei, botei ela em cima, tomei meu banho, troquei de roupa. Quando eu vesti a saia de linho, toda feliz para ir para o trabalho, ela olhou para mim e disse, minha filha, para onde é que você vai com essa roupa? Eu disse, para a igreja. Ela disse, mas você está nua. E eu disse, nua? E ela disse, sim, quem foi que já se viu usar uma saia de linho sem forro? E sem uma nágua? E eu olhei para ela e disse, tá, eu não sabia. Ela disse, linho é muito fino, muito transparente. Aleluia. Ela disse, minha filha, eu estou com duas náguas aqui. Tem uma que é do meu uso e tem essa aqui. Puxou da mala. E puxou da mala e disse, tem uma, essa aqui. Eu nunca usei. Se você disser para mim que você usa, eu lhe dou para você botar debaixo da saia. Você usa? E eu disse, usa-se, senhora. Usa-se, senhora. Porque eu não quero sair assim. Peguei aquela nágua, entrei lá para o banheiro, me troquei, coloquei debaixo da saia. Parece uma coisa tão simples, né? Mas era simplesmente uma mais nova aprendendo com uma mais velha. Aleluia. E mães, eu achei tão bonito. Quando eu voltei, ela olhou para mim porque ela recebia muita burduada. Porque ela era uma mulher de ensino. Ela era uma mulher de ensino. Ela olhou para mim e disse, minha filha, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu disse, diga, você não ficou com raiva, não? Eu disse, de jeito nenhum. A senhora mostrou que tem zelo por mim. Muito obrigada. E ela ficou feliz. E se eu disser a vocês que até hoje, eu não uso mais. Porque eu gosto de quando vou usar uma roupa mais fina, usar a combinaçãozinha todinha por dentro. Mas até hoje eu ainda guardo aquela nágua. A lembrança de quem ela foi na minha vida. Glória a Deus. Nesta noite o Espírito de Deus veio falar para quem quer ser aprendiz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Discípula só recebe o nome de discípula quem está habilitada para aprender. Aleluia. Primeiro perfume que ela espalha. É o perfume de ser uma aprendiz. Glória a Deus. Que se dispõe a aprender. Quantas vieram para aprender nesta noite? Quantas já aprenderam hoje à tarde? Pois coloque aí, não jogue nada fora não. Bota aí no seu bornó que na hora certa o Espírito Santo vai dizer assim. Tira de lar aquilo que você aprendeu. Aleibe a sé. E trabalha com a ferramenta que você ganhou. Glória a Deus. O segundo perfume que eu vejo nesta mulher é o perfume de fazer o bem. Ela espalha o perfume de fazer o bem imitando o Cristo. No livro de Atos 10 e 38 diz assim. Jesus andou por toda parte fazendo o bem a todos. Ao servirmos aos mais carentes do bairro, da congregação, da família, na comunidade. Nós exalamos o cheiro de Cristo. Aleluia. Nos diz o versículo 39. Que todas as viúvas. Diga comigo. Foram todas. Quando a Bíblia diz que todas as viúvas cercaram Pedro. Isso quer dizer que o alcance da vida de Dorcas foram para todas as mulheres viúvas. Que estavam em necessidade naquela época. Todas as viúvas cercaram Pedro chorando e mostrando. Aleluia. As túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Pedro ficou aperreado. Pedro ficou naquilo que a gente costuma dizer. Numa saia justa. Muita mulher chorando. Muita mulher rodeando. Muita mulher mostrando túnica. Muita mulher mostrando vestido. Aleluia. E Pedro. A Bíblia diz que ele na mesma hora se dobrou e orou. Aleluia. Essa mulher ela espalhou o perfume de fazer o bem. Aleluia. E digo mais. Quem faz o bem. A avenida do bem. A avenida do servir. É uma avenida de mão dupla. Vai, mas volta. Oh, aleluia. Não cesse a tua mão de fazer o bem enquanto está no teu poder. A Bíblia nos diz que nós devemos fazer o bem. Vamos prosseguir. O terceiro perfume que essa mulher espalha é o perfume de impactar por meio de ações simples. Ações simples, elas têm repercussão. Aleluia. Para que eu possa fazer alguma coisa no reino, eu não preciso ser uma Sara Cavalcante. Eu não preciso ser uma Aparecida Borges. Eu não preciso ser uma Cleonice Cardoso. Essa mulher foi o que Deus tinha chamado ela para ser. Apenas com uma agulha e com linha. Seja o que Deus chamou você para ser. Repá. Tocou. Vê. Sé. Na instrumentalidade que Deus lhe deu. Deus vai levantar mulheres. Repá. Na Níbia. Sé. Vai levantar mulheres com habilidades simples. Mas habilidades produzidas no reino. Deus vai levantar você. Prepara para ter a madrugada invadida pelas revelações de Deus. Deus vai otorgar as mulheres desta igreja. Há uma revelação daquilo que Ele quer. Porque Ele é Deus de propósito. Chamou você por um propósito. Alistou você nesse congresso para um propósito. Mexeu nas suas estruturas com um propósito. E Ele vai fazer uma reviravolta na sua vida. Porque é Deus de propósito. Se prepara para o que Deus vai levantar na tua vida, mulher. Se prepara para o que Ele vai fazer. Se prepara na atividade simples. Aleluia. Essa mulher impactou uma cidade. Não foi com megafone. Não foi com a foto dela em outdoor. Não foi com uns milhares de seguidores. Porque tem gente que está brigando por seguidor. Que é uma coisa absurda. Quem tem que ter seguidor é Jesus. Jesus, Ele tem todos os seguidores. Oh, aleluia. Essa mulher não impactou a sua cidade com autopromoção. Caladinha. Com agulha na mão. Oh, aleluia. Dorcas ficou registrado. Como se Deus dissesse assim. Eu sou Deus que contempla ações simples. Eu sou Deus que faça atitudes simples. Dentro de um propósito. Dentro de uma intenção sincera de um coração. Reverberá para alcançar outras vidas. Oh, aleluia. Dorcas nos ensina isso. Aleluia. 1 Coríntios 12, versículo 27 e 28. Diz assim. Ora, vós sois o corpo de Cristo. E sois os membros. Seus membros em particular. E a um expôs Deus na igreja. Primeiramente como apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dom de curar. Depois, socorros. Os governos e variedades de língua. Essa mulher foi usada no socorro ao necessitado. Aleluia. Primeiro, o apóstolo Paulo escrevendo. Ele diz assim. Deus levantou como membros. Chamou uns como apóstolo. Outros como profeta. Outros, ele chamou como doutores. Aleluia. Mas você pode não ser levantada para apostolado. Não ser levantada com palavra profética. Mas você pode ser levantada para servir a Deus no ministério do socorro. Como Dorcas foi. Oh, aleluia. E deixa eu abrir aqui um parênteses. Porque são atitudes simples. Eu não sei se essa irmã é aqui do Diceu. Ou se ela é de outra igreja e vinha no congresso. Mas há uma irmã que ela sempre vinha a esse congresso. Eu não sei se esse ano ela está aqui. Não lembro o nome dela agora. Mas todos os anos que eu vinha aqui, essa mulher me encontrava lá embaixo na rampa quando eu ia descendo. E ela pegava um pulverizadorzinho daqueles de garganta de própolis. E ela chegava para mim e dizia. Irmã Aparecida, eu comprei para a senhora. Aquilo para mim sempre foi muito significativo. Será que eu não tenho condições de comprar um pulverizador de própolis que você encontra em qualquer farmácia? Mas em saber que alguém estava se preocupando com a minha garganta. Que alguém tinha pensado em mim num gesto tão simples. Oh, aleluia. Isso nos faz nos sentir amadas, cuidadas por Deus. Quantas viúvas na época de Dorcas se sentiram amadas. Quantas viúvas na época de Dorcas não tinham uma túnica nova para quem sabe ir para uma reunião de mulheres como nós estamos aqui. Quando de repente chegava a irmã Dorcas, chamava aquela irmã num particular e dizia. Eu trouxe uma coisinha aqui para você. E aquela irmã que já estava com a tunicazinha puída, já estava com a tunicazinha surrada, ganhava uma túnica nova, uma vestimenta nova, um vestido novo. Ei, o que você faz para servir a Deus? Muitas vezes numa ação simples, ela tem repercussão no céu. E o que tem repercussão no céu, reverbera na terra. Deus de cuidado. Deus de cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Qual foi o outro perfume que essa mulher espalhou? O perfume de usar suas habilidades em favor do reino. Uma coisa que eu acho lindo quando eu chego num evento. É as mulheres que são habilidosas. Quantas tem que cozinham aqui para a gente? Comida. E se eu fosse fazer na minha casa, era um verdadeiro desastre. Quantas tem que chegam aqui e colocam a mão e dizem. Irmã Cleonice, eu vou ajudar nisso. Irmã Cleonice, eu vou ajudar naquilo. Irmã Cleonice, conte comigo. Aleluia. Aleluia. O perfume de usar suas habilidades. Aleluia. Em favor no reino. Era costureira. Aleluia. Mas fez da sua agulha e da sua tesoura. Instrumentos de Deus para abençoar vidas. Era costureira. Mas fez das suas habilidades simples. Aleluia. Um serviço ao reino. Por meio dessa agulha. Por meio dessa linha. Essa mulher chamada Dorca se tornou lembrada. Até hoje é falado do que ela fez. Oh, aleluia. Mesmo depois de morto, o que ela fez foi lembrado. Aleluia. Eu quero saber de você. O que é que você tem nas mãos para colocar a favor do reino? Vou perguntar novamente. Porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. O que você tem nas suas mãos que poderiam ser usados em favor do reino? Nesta noite o Espírito de Deus nos incomoda. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que você poderia fazer que você não faz? O que poderia você prestar serviço que você não presta? Aleluia. Quais são as suas habilidades? E como você tem usado essas habilidades em favor do reino? Oh, aleluia. Apresente as suas mãos. Oh, aleluia. Apresente as suas mãos. E diga, Deus, aqui estão as minhas mãos. Eu quero ser usada na habilidade que tu quiseres. Faz das minhas mãos instrumentos para que eu saiba. Ei, que é a sé. Para que eu saiba o que de fato tu queres na minha vida. Eu não tenho nenhuma dúvida do que Deus está entregando aqui hoje à noite. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus vai levantar mulheres em habilidades que elas nunca imaginaram. Mulheres vão ser dotadas de habilidades para fazer algo que Deus as impulsionar, que elas nem sabiam que tinham. Mas Deus, nesta noite, te diz, estou te dando habilidades. Para trabalhar. Oh, aleluia. Como é que você quer ser lembrada? Essa mulher foi lembrada por uma habilidade tão simples. Oh, aleluia. O quinto perfume que eu vejo na vida de Dorcas, no exercício dessa atividade simples. O perfume da iniciativa. Visão e ação. Sabia que tem um tipo de gente que você morre, como dizia minha mãe, morre com palmo de língua de lado dele, precisando de ajuda e ele não ajuda? Essa mulher era uma mulher de iniciativa. Eu costumo dizer, trabalhava com equipe de oração lá no Mossoró e sempre dizia às minhas irmãs, eu amo pessoas de ação. Pessoas de ação, elas não precisam, você está dizendo, me dê, faça. Não, pessoas de ação, elas chegam e colocam a mão. É assim ou não é? Aí tem aquelas que são desconfiadas, que dizem, se precisar de mim, você se acabando, precisando. E elas se precisar e ficam só no se precisar, se precisar. Se tu sabe que está precisando e tu fica no se, no se, saia do meio porque Deus vai usar quem ele quer e ele vai dar habilidade para ajudar nesse negócio. Oh, aleluia. Mulher de iniciativa. Somente mulheres de visão conseguem ver a necessidade da outra. Mulher de iniciativa. Ficou conhecida. Conhecida pelo quê? Por ações em favor das viúvas e dos necessitados. Aleluia. O que mais eu vejo? Qual foi o perfume que essa mulher espalhou? O perfume de ser uma construtora e uma arquiteto. Oh, irmã parecida, eu não estou entendendo. A senhora acabou de dizer que essa mulher era costureira e agora já mudou de profissão. É uma construtora, é uma arquiteta. Dorcas era a construtora de uma sociedade de amigas. Oh, aleluia. Dorcas, ela foi uma arquiteta de comunidades fraternais. Aleluia. Todas sabiam da assistência de Dorcas. Aleluia. Todas compartilhavam suas dificuldades com Dorcas. Ela tinha uma vida tão transbordante, de amor em ação, que as viúvas, quando se aperreava lá em Jó, porque era a primeira pessoa que elas pensavam, Dorcas. Oh, aleluia. E nunca pense que quando alguém se lembrar de você, é porque você está sendo explorada. Não. Quando alguém chegar para você e dizer assim, eu lembrei de você, é Deus dizendo, eu te chamei para o exercício dessa tarefa. É Deus dizendo, eu te chamei para exercer esse papel. Oh, aleluia. A Bíblia nos diz, 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons. Se exercite neles. Aleluia. Glória a Deus. Uma vida transbordante de amor em ação. Então, eu pergunto a você, se Deus, essa semana que vai entrar, depois de amanhã, segunda-feira, colocar no seu caminho, alguém para você ajudar, você vai lembrar de Dorcas? Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo essa mulher espalhando o perfume da bondade e da misericórdia. Oh, aleluia. Coração generoso, compassivo. Aleluia. Tornou ela querida, tornou ela amada. Aleluia. Ela exerceu com maestria o serviço poderoso do amparo. A mulher de Provérbios 31 e 20 diz lá que ela abre a mão ao aflito. E ao necessitado estende as mãos. Deus quer levantar. Para os últimos dias da igreja da terra. Mulheres tão habilidosas para entender o propósito. Mulheres tão habilidosas para entender o chamado. Mulheres tão habilidosas para exercer com maestria aquilo que Deus vai entregar para elas. Que Deus vai dar a mulheres aqui. Mulheres tão habilidosas para entender o nome da igreja 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 da igreja. Você vai ser o instrumento para desbaratar o ninho de Satanás. E você sabe que Deus está falando com você. Você será o instrumento para Deus dar uma sacudida no balaio do inferno. Vai ser demônio pulando fora. Repá. De onde vem essa graça? É de Deus. De onde vem essa autoridade? É de Deus. De onde vem essa ousadia? É de Deus. De onde vem essa intrepidez dessa mulher entrar nesse balaio? É Deus que te chamou. É Deus que te habilitou. É Deus que te capacitou. Ele vai te dar envergadura. Você não será mais vista como uma coitada da família. Quando forem falar no seu nome, vão pegarriar. Porque vão ter que falar com respeito. Deus está tirando vestes de coitadismo. Está dando vestes novas. Vestes preparadas. De ousadia. De intrepidez. De confiança. E a minha alma louva. A minha alma exalta. A minha alma glorifica. Porque vai se levantar. Ei, ataca. Mulheres que Deus chamou. Para não temer. E enfrentar a batalha. Quando houver. A convocação. Não bota para o espinhaço da outra não. É para o teu. Olha para quem está do seu lado e diga. Quando lhe chamar. O negócio não é comigo não. É contigo. É contigo. É contigo. O espinhaço é o teu. O preço é o teu. O chamado é o teu. O que me nem me aceia. Nítia. Se encoraja. Acenda a candeia. Porque Deus vai passar a vassoura na casa. E vai ser achada a dracma que está perdida. Nemítio. E você vai espalhar o perfume da Dorcas. Você vai espalhar o perfume de quem é chamada. De quem é preparada para estar no lugar. Alguém vai dizer. Aquela é ela sim. Ela é ela no passado. Agora no presente. Deus chamou. Capacitou. Levantou. Encorajou. Se prepare. Essa mulher espalhou o perfume de se tornar um instrumento divino. Ei. Você se tornar um instrumento de Deus. Aí muitas vezes. Deus começa a esmerilar o instrumento. E você nem entende. Aí tu está achando que Deus. Antes de levantar tu para fazer alguma coisa. Ele vai amar uma rede. Botar tudo debaixo de um coqueiro. Dá um coquinho bem gelado. Para tu ficar tomando algo de coco. E meter o pé no coqueiro para se balançar. Ah é. É não minha menina. Tu já levantaste a mão. Tu já está na bigorna. Riminique. Vai ser trabalhada. Vai ser triturada. Vai ser esmerilada. Mas não se preocupe. Aleluia. A bigorna de papai tem exatamente a pressão certa. E que a seme neve a soa. Ah. Que nesta noite. Os seus olhos espirituais se abram. Para ver o que Deus vai fazer. Para te levar a essa instrumentalidade. Oh. Aleluia. Foi instrumento. Aleluia. De Deus. De alcance e potencial. Na cidade de Jope. Lá em Jope. Era Dorcas. Em Teresina. É tu. Urussuí é. É tu. É lá. É tu. Na tua cidade. Que vai ser levantada. Como esse instrumento de potencial. No capítulo 9. Versículo 42. Diz assim. Este fato. Se tornou conhecido em toda Jope. Muitos creram no Senhor. A ressurreição dessa mulher. Chamada Dorcas. Foi algo tão impactante. Que a Bíblia diz. Se tornou conhecido. Ela virou assunto. Ela virou notícia. Sabe por quê? O tempo de tratamento. Ninguém vê. Oh. Aleluia. O tempo de tratamento. O tempo da bigorna. Ninguém vê. Por que é que tu acha que Deus levou Moisés. Para o deserto. Por que é que tu acha que Deus passou 40 anos com ele lá. Trabalhando. Oh. Oh. Aleluia. Porque tem um projeto. De levantá-lo. Como libertador do seu povo. Oh. Aleluia. Quando você ver alguém que Deus levantou. Fique sabendo que ali houve uma obra de preparo. Eu comentava com a irmã Sara Cavalcante. Agora há pouco tempo. Eu dizia. A gente não entende. O teor que é. A obra de Deus. Em nossa vida. O que a prova faz. Oh. Aleluia. O que a obra. Aleluia. A prova. Possibilita de intimidade. A gente ouviu testemunhos aqui. De uma irmã. Ela falando respeito. O caso da sua bebê. E foi trabalhado na criança. Nela e no marido. Esse objetivo da prova. É trabalhar em nós. O nosso caráter. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Que quando eu abro esse parênteses. Fala com alguém específico. Eu me lembro. Talvez eu tenha até contado isso aqui. Eu me lembro de muitos anos atrás. Quando eu orava. Eu orava pela madrugada. Pedindo a Deus um emprego. Na época. A minha riqueza era duas crianças. Meu marido trabalhando na fazenda. De sol a sol. Em cima de um trator. A fazenda era do meu sogro. Meu marido trabalhava noite e dia. Não tinha carteira assinada. Não tinha DEST. Não tinha FGTS. Não tinha nada. De seguro. Era o pai. Trabalhando na fazenda do pai. Cortando terra. E eu cuidando do almoço dos moradores. Na fazenda dos trabalhadores. Do algodão. Que na época ela. Cortava algodão pra fora. Cortava pra fora. Eu me lembro que uma madrugada eu orando. Eu ainda era bem novinha na fé. O Espírito de Deus disse. Põe a tua face no chão. Eu nem sabia que existia a oração de face no pó. Dias depois foi na igreja. Uma irmã começou a falar em oração de face no pó. Eu esperei ela terminar. Quando ela terminou eu chamei e disse. Irmã. O que é a oração de face no pó? Ela disse. É a oração da gente com o rosto no chão. E eu me lembrei que Deus tinha falado isso comigo. E mandou eu colocar o rosto no chão. Naquela madrugada. E a minha oração era simplesmente. Deus. Minhas filhas estão crescendo. Eu preciso de escola. Minhas filhas. Eu preciso sair daqui. Aqui é meu Egito. Abre uma porta pra mim. Eu tinha largado meus estudos. Eu tinha largado o emprego. Pra poder casar e cuidar da minha casa. Eu não tinha nenhuma perspectiva. Mas naquela madrugada. Eu chorando e dizendo. Abre uma porta para mim. Aleluia. Foi naquela madrugada que Deus bradou. E me tranquilizou. E me fez entender. Que oração nunca é sem sentido. Oh, aleluia. O que você quer dizer com isso, irmã parecida? É que muitas vezes você está orando sem saber a grandeza do que Deus vai fazer. Está orando sem saber o tamanho do projeto que Deus vai desenvolver. Mas está orando. Nesta noite eu te convido no gesto de fé a vislumbrar o que Deus fará. Oh, aleluia. Glória a Deus. Essa mulher, ela transforma a sua vida num perfume de instrumentalidade. Oh, glória a Deus. Ela exala o perfume de Cristo e ela entra para a história. Quem exala o perfume de Cristo? Já observou? Que mansada. E quem exala o perfume de Cristo? Ele não cai no esquecimento. A Bíblia diz que a memória do justo será lembrada. Oh, aleluia. Está escrito. Aleluia. Algumas mulheres na Bíblia foram lembradas por sua boa ação. Lembra de Maria? Aleluia. O fato de Maria foi tão significativo que Mateus falou sobre ela. Marcos falou sobre ela. João falou sobre ela. E o que foi que Maria fez? Pegou um vaso de alabastro, um guento de nardo puro e simplesmente colocou nos pés de Jesus. Oh, aleluia. Ungiu Jesus. Aleluia. Maria com um vaso de alabastro de grande valor. Jesus brada e diz. Em verdade, em verdade vos diz. Que onde for pregado esse evangelho em todo mundo, isso será contado. Eu achei interessante o que ele diz. Será contado o que ela fez. Para a memória sua. A memória vai ser do nome dela. Oh, aleluia. Eu creio. Aleluia. Tem gente que acha que para causar impacto, ele tem que ser um cantor. Ele tem que ser um pregador. Ele tem que estar em evidência. Ele tem que estar em cima do altar. Você vai ser o instrumento que Deus quer. Muitas vezes no bastidor, sem ninguém ver. A nossa irmã Sara ontem falou de uma irmã que varre e é cega. Como é o nome dela? A irmã Célia. Instrumento de Deus. Cega. Varre em procura dos pés. Mas exerce o seu trabalho com maestria. Deus está procurando mulheres. Que querem exercer com maestria. Mesmo na simplicidade. Aleluia. Essa mulher, ela espalhou o perfume da humildade. Se tornou alvo de um milagre. Gente, quando eu olho a história de Dorcas. Dorcas nunca imaginou que a sua agulha e a sua linha reverberasse de tal forma que fosse trazer a sua ressurreição. Plantou sem ver e colheu o que jamais imaginou. Oh, aleluia. Você se tornar lembrada somente com agulha e linha tem que Deus está no negócio. Sim ou não? Oh, aleluia. Eu vejo muita gente frustrada porque quer ser o que Deus não chamou para ser. Eu vejo muita gente frustrada por onde eu ando porque quer exercer o que Deus não chamou para exercer. Muita gente adotando. Eu nasci para ser cabeça. Não serei cauda. Meu filho, não importa se é cabeça, se é pé, se é pescoço. Eu não sei qual é a parte. Eu quero é fazer parte do corpo e quero exercer bem com maestria. Onde ele me coloca. Se for para evangelizar, eu evangelizo. Se for para lavar, eu lavo. Se for para passar, eu passo. Se for para cantar, eu canto. Se for para, aleluia, para dar assistência, eu dou. Eu quero saber se eu estou no corpo e como membro desse corpo. Eu quero exercer o que Deus me chamou. Aleluia. Dócas nunca imaginou. Dócas nunca imaginou. Oh, glória a Deus. E isso lhe traria algo tão notável. E que me chama mais atenção. Aleluia. É que a Bíblia nos diz que Pedro fez as viúvas saírem. Pôs-se de joelho e orou. E quando as viúvas saírem, que Pedro põe-se de joelho e ora. Ele vira para o corpo. A Bíblia diz, voltando-se para o corpo. Diz, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia. Nesta noite, é noite de muitas Tabitas se levantar. É noite de muitas mulheres ressuscitarem. Ah, irmã parecida, mas eu não estou morta. Ressuscita o dom que há em ti. Desperta o dom. Desperta o servir. Desperta a habilidade que Deus tem te dado. Com certeza Deus vai te usar na instrumentalidade do que Ele te chamou para fazer. Nessa noite. Uma noite tão simples. Mas uma noite memorável. A Bíblia diz que Ele chama a existência as coisas que não são como se elas já fossem. Deus está chamando a existência. Oh, aleluia. Algo que ainda, aos olhos humanos, não existe. Mas Ele está trazendo a luz. Ele está trazendo a luz. Oh, aleluia. E você vai ser portadora. Oh, aleluia. Desse trazer a luz de Deus. Você vai ser o instrumento que Ele vai trazer a luz. Ai, que asséria. Vê que o... Sabe aquele marido? Ímpio. Duro. O instrumento que Deus vai continuar usando vai ser você. Sabe aquele filho rebelde? Difícil. Parece que nunca se converte. O instrumento que Deus vai continuar usando é você. É na atitude simples. É no preparar de uma comida quentinha. É na liberação de uma palavra. Para Deus te abençoe. Oh, aleluia. É na hora que chegar em casa aflito, aperreado. Porque alguma porta se fechou. Você bradar dentro da sua casa e dizer. Nós temos um Deus que é abridor de portas. E sei que a porta que Ele vai abrir é maior. Mais larga. Espaçosa. E Ele vai nos dar a saída. É lá dentro da tua casa que Deus quer começar a exercer você. Oh, aleluia. Você é o vaso da palavra profética lá naquele lugar. Oh, aleluia. Por isso que o profeta Isaías no capítulo 50. Se não me falha a memória. Ele diz. Deus me deu uma língua. Uma língua de erudito. Para que eu saiba dizer uma boa palavra a seu tempo. Aquele que está cansado. Aleluia. Abre a tua boca para começar a liberar palavras para quem está cansado. Oh, aleluia. Quantas pessoas cansadas na sua vizinhança. Quantas pessoas cativas de Satanás. Quantas pessoas que precisam simplesmente ouvir. O Jesus te abençoe. Deus vai fazer. Deus vai chegar na sua vida. Ei, tem alguém no meio da tua parentela que está precisando de uma palavra liberada por você. E o canal de Deus naquele lugar. É você. É você. Oh, aleluia. Muitas vezes você acha que para Deus fazer alguma coisa tem que ser uma coisa espalhafadosa. Apoteótica. Aí a Bíblia mostra Deus usando Dorcas com agulha e linha. Oh, aleluia. O Deus de Dorcas é o nosso Deus. O Deus de Dorcas é o Deus dessa igreja. Oh, aleluia. Eu me lembro de uma vez que Deus me levou a uma cidade chamada Serra do Mel. E era um trabalho lá, para quem não sabe, lá é, chama-se Serra do Mel, mas lá é formado por vilas. Lá tem Vila Guanabara, Vila, cada nome de estado, Vila Pará, Vila Mato Grosso. Cada nome de estado é o nome de uma vila. E eu me lembro que uma certa tarde eu terminei de dar uma palavra, uma fecha, acho que era ciclo de oração, faz muitos anos isso. Estou dentro do contexto de uma palavra liberada por fé. E uma irmã olhou para mim e disse, irmã, parecida, eu comprei um terreno. Mas eu comprei esse terreno, depois que comprei, quis até me arrepender, eu estou com dificuldade. E eu queria tanto que a senhora olhasse esse terreno. Eu não me lembro quanto tempo, quantos metros, aliás, era a distância daquele terreno para aquela igreja. Mas eu me lembro que eu vi o terreno. E eu olhei para ela, nossa simplicidade, eu disse, minha filha, não fica perreada porque você comprou o terreno e não tem o material. Porque Deus é o Deus que opera. E é o Deus que faz o que a gente não sabe fazer. É o Deus do recurso. A Bíblia não diz, minha filha, que ele é o dono do ouro e da prata? Ela disse, diz sim. Pois pronto, se ele é o dono do ouro e da prata, eu creio que muito em breve vai ter material aqui, estendido aqui. E muito em breve vai ter material encostado aqui. E quando você menos esperar, a casa vai estar de pé. E quando você menos esperar, você vai estar debaixo desse teto abrigada. Não demorou muito tempo, creio que no máximo dois anos depois eu voltei a ler ela desse irmã parecida. Deus agiu. Uma liberação de uma palavra. Eu lhe convido para ficar de pé. Oh, aleluia. Você vai ser o instrumento de Deus agora. Aleluia. Você vai olhar para uma companheira. Não sei se é da esquerda ou da direita. E você vai adotá-la agora. Oh, aleluia. Quer ser lembrada como Dorcas? Entre ações simples. Oh, glória a Deus. Quer ser lembrada como Dorcas? Exercite coisas simples. Oh, aleluia. Deus vai usar você dentro da sua simplicidade. Não subestime a mulher que Deus te chamou para ser. Há um potencial tão grande de Deus na tua vida, mulher. Há uma capacitação tão sobrenatural do Espírito que está disponível para ti. Ai, que houve a sé. Há algo que Deus quer fazer e virá fazer. E o instrumento deste algo. Vai ser você. Noites de habilidade sendo gerada. Noite de distribuição de dons e talentos. Ei, Biassoquia. Se prepara a igreja do Nisseu. Porque Deus vai levantar mulheres aqui no meio da igreja. Em palavra profética. E vai se cumprir. Alguém vai dizer ela não era assim. Não era não. Mas passou a ser depois do congresso de 2024. Alguém vai dizer assim. Ela era mansinha. Mas tem hora que parece que ela é brava. Não é brabeza não. É graça. É autoridade. É ousadia. É intrepidez. É confiança. Re-mai-a-do-vé. Lágrimas Recebe autoridade agora Graça de Deus Osadia do céu Intrepidez Você vai mandar Satanás Desarmar a barraca Minha filha se junta com elas duas aqui Você se junta com elas Não pode ficar ninguém de fora O arraial está cercado O arraial está cercado Quantos tem que já não querem mais ser usados Mas nesta noite tem mulheres Rendidas Dizendo Deus Eu quero ser usada E será Quantos não querem mais Exercer Mas nesta noite tem mulheres vendidas Que aprenderam que para ser uma Dorcas Pode ser na instrumentalidade de coisas simples Eu não sei qual é a agulha Eu não sei qual é a linha Eu não sei qual é a tesoura Eu não sei qual é a ferramenta Mas eu sei que tem ferramenta Descendo aqui Eu sei que tem ferramenta de Deus sendo entregue Entrega papai Entrega papai as ferramentas As tuas filhas Entrega papai a ferramenta A mulheres que querem ser usadas Entrega pai A ferramentas para mulheres que querem ser cheias Usadas Intrépidas Confiantes Coloca palavras do céu Refrigérios do céu O Deus que trabalha com corações dispostos O Deus que trabalha Com corações rendidos É o Deus que está visitando o arraial nesta noite O Deus que trabalha com rendição e com propósitos É o Deus que vai visitar a tua casa É o Deus que vai entrar no meio dessa parentela Alguém que está fora do prumo Deus está mandando lhe avisar Vai ser trazido de volta para o trilho Vou colocá-lo de volta no trilho E vou colocar no trilho de uma forma Que será atraído pelo trilho E nunca mais se desviar Vai ser apegado no trilho Vai ser firmado no trilho Vai andar no trilho Vai cantar no trilho Vai testificar no trilho Vai caminhar contigo no trilho E tu vai se lembrar deste dia E vai dizer Meu Deus Que trilho é esse? É papai que está passeando no arraial É papai que está visitando o arraial O Deus que deu habilidades adorcas É o Deus que dá habilidade a você nesta noite Tem instrumentos sendo gerados aqui Tem instrumentos sendo entregues aqui É na tua simplicidade que Deus vai te usar É Tu vai ser chamada para servir E servir com alegria E não adianta ficar botando corpo mole Recaçone Nimi, Nese Vai ter que fazer o que papai mandou Vai ter que se render ao propósito de papai Repa Não adianta estribuxar Porque o propósito é dele A instrumentalidade é dele O chamado é dele O servir é dele A casa é dele O plano é dele Eu não tenho dúvida Não se aparte mais um minuto E continua na brecha Recobe a ser Continua na brecha Porque eu vejo Deus levantando mulheres aqui Com uma ousadia Com uma graça Mulheres na ministração da palavra Mulheres na interpretação de variedades de línguas Repa Cultos que serão verdadeiras obras de avivamento Vai ter gente Vai ter gente atravessando a cidade Pra vir participar Repa Não vê que é sé Mas o que é isso? Se espalhará a notícia E alguém dirá Deus está fazendo Um grande avivamento Do meio do do céu Vai ser avivamento na rua Vai ser avivamento na calçada Vai ser avivamento Enfrentando a boca de fumo Vai ser avivamento Desbaratando o ninho de satanás Vai ser avivamento Pra te dar coragem Na cara do oprimido E mandando bater Em debandado O opressor Agora você vai olhar pra sua companheira E vai dizer Eu sou Essa mulher que Deus está levantando E você Eu sou Essa mulher que Deus está levantando Eu sou Essa mulher que Deus entregou habilidades Eu sou Essa mulher que Deus vai invadir Os meus sonhos Eu sou Essa mulher que Deus entregou Um instrumento na minha mão Eu sou Essa mulher que Deus entregou A ousadia E eu quero saber Quem crê nisso Então A medida que eu for falando Você vai dizendo Que você é É um grito profético Mulheres que Deus entregou Habilidades Mulheres que Deus encheu De ousadia Mulheres que Deus Deu instrumento Mulheres que Deus Deu capacitação Mulheres que Deus Deu coragem Mulheres que Deus Deu confiança Mulheres que Deus Encheu de intrepidez Mulheres que Deus Levantou pra esse tempo Mulheres que vão Baterem Debandado O opressor Mulheres que vão Declarar Que o oprimido Será livre Diga comigo Eu sou Eu sou Não tem pra ninguém Satanás O território Está palmilhado Rapá René Biasé Eu sou Eu sou Declara Você é a mulher Que Deus levantou Você é a mulher Que Deus capacitou Você é a mulher Que Deus chamou Bate continência Porque o general Já está na frente Da tropa Bate continência Porque o general Já está dando Vai ter uma trapa Chegando aí O inferno Não vai se levantar Mas Deus me dá Autoridade pra dizer Não olha pra esquerda Não olha pra direita Olha pro general Bate continência E caminha na tropa Tais aqui Tais aqui Pra ser Eles são